Fala player, beleza? Willzer aqui, aqui a gente vai com uma partida de Vanguard, de Call of Duty Vanguard, e player, eu vou te falar viu, eu já joguei pelo menos, já joguei algumas vezes já, estou no level 10, e só que todas as vezes que eu gravei deu pau, dessa vez não vai dar pau, e o melhor ainda de tudo, trago aqui o Leozinho para fazer dupla comigo, para quem não sabe, o Leozinho é meu filho, gosta bastante aí de Call of Duty, de Fortnite, e vai jogar com a gente aí, né Leozinho? Fala player, beleza? É, eu moro aqui, né? A gente ganhou uma partida junto já, né Leozinho? É, já ganhamos duas, duas. Duas, 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 duas. Duas ou três. É, acho que foi duas, acho que foram duas. Leozinho, qual que vai ser a estratégia? A mesma? A mesma, acho que é a mesma. Mas vou fazer tua cobertura então, hein? Então bora player, então bora. Calma Leozinho, você tá, já tá quebrando tudo aí. Os caras, não são os caras. Você viu, você viu alguém, você viu alguém? Eu não vi, não. Não tem cara aí não? Não. E aí, peraí aqui. Onde? Matei. Onde tá? Matou, matou? Matei. Nice. Tô dando a volta aqui no mapa, tá? Tá. Pra ver se eu acho eles. Ô, Fominha. Onde? 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 Tá morto, tá morto. Morreu? Matou? Não. Opa, matei. Matei, matei mais um. Tô rilando, tô rilando. Tô aqui embaixo, tô embaixo no túnel aqui, tá? Faltam 10 segundos. Tá bom. Tá. Beleza. Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. Matei. CPF cancelado. Nossa, a gente arregaçou, mano. Beleza. Segura. Isso. Olha esse moleque. Tô preto, hein? Você tá louco? É meu filho, rapaz. Tá louco? É, ué. Ó, beleza. Ó, tem um cara aqui já. Putz, quase caí, Léo. Quase caí. Tô rilando aqui. Tô rilando. Tá. Ele tá aí. É, foi esse cara da tua frente aí. Não matei, não. Ih, rapaz. O cara me pegou, o cara me pegou. E morreu. Caramba, mano. Quanto que ele me pega? Ah, é? Quanto que ele me pega? Tô rilando. Peguei? Peguei? Peguei ele. Peguei ele. Tô rilando aqui. Tô rilando, tô rilando. Tô rilando, tô rilando. Putz, o cara quase... Ah, o cara me pegou, Léo. Da tua esquerda. Na tua esquerda aí. Ah, tá. Vai até. Caramba, 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 caramba. Cadê? Eu vou te dar cobertura. Ok, aqui. Ele tá ali. Na direita. Nossa, nossa, me pegou de novo. Ele tá na... Putz, ele tá lá. Onde tava... Onde é nosso respawn ali? Desgraçado. Ai. Pronto. Pronto. Putz, mano. Eu vacilei. Eu vacilei. Eu não matei ninguém. Mano, mano. Beleza. É. Enfim, a gente tá empatado, mas... Eu só pego. Você matou um. Você matou um. Ah, filha. A Feirinha. 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 Eu matei. Eu matei. Eu matei o cara sem querer. Eu tô com fogo. Eu tô com fogo. Eu matei o cara. Tá morto. Eu quase matei o cara, velho. Eu quase matei o cara. Eu morri duas vezes. Peraí, peraí, peraí. Vamos utilizar a nossa estratégia, Léo. A gente tá vacilando. Nossa estratégia. Eu vou te fazer a cobertura. Eu vou curar os caras. Ó, o cara tá aqui, ó. Matei. Obrigado. Ai, vacilei, mano. Putz, grilo. Faleceu. Cadê? Eu vacilei. Onde você tá? Matei. Matou? Beleza. Legal. Tô rilando. Onde você tá? Tá rilando aí? Ai, o cara... Ai, Léo. O cara tá na tua frente aí. A tua direita. O cara deu a volta, mano. O miserável é um gênio. Tá na boca. Sua equipe ainda tem muitas vidas. É, ué. Nossa, meu. Tem muitas vidas. Ele sempre explica isso, né? Poderia dar a opção de cortar essa parte aí. Léo, qual vai ser a estratégia? Ah, de cercar os caras, eu acho. De cercar? Um pra cada lado? Não. Não. Então, vai aplaudir lá que eu vou aplaudir de cara. He, he, boy. Derrubei um. A gente tá na vantagem. Deixa a galera vir. Deixa, deixa vir. Aqui tem coragem. Ih, Léo. Mudou o respawn. Mudou o respawn. O quê? Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Mano, o quê? O cara não segurou nada. Ah, mano. Não dá nada, meu pai. O quê? Toma ali. Ah, o cara me pegou. Ai, como eu fui burro, velho. Nossa. É só um, é só um. Eles roubaram suas vidas. Nossa, a gente perdeu por um. Nossa, a gente perdeu por um, cara. A gente, sabe o que eu acho? A gente foi muito afoito, meu. A gente deveria ter esperado um pouco, né? Opa, peguei um já. Olha o outro ali em cima. O outro tá aqui em cima, Léo. Beleza. Morreu! He, he, he. Onde? Baixou, 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 baixou. Vamos continuar a se atrar. Vamos fazer a se atrar de novo da queda do... Quê? Do... Peguei o cara por trás. CPF cancelado. Vamos ficar atrás do outro. E calma. É? É você que sabe. Aham. Então vem. Então me segue. Então me segue. E faz a cobertura. Cadê você? Matei. Eu falo pra você me seguir e fazer a cobertura. Você sai igual um louco. Arregaçando. Ai, ai. Dei um, dois. Ai, caramba, mano. Caraca, eu mudei de arma? Eu tô brabo, mano. Derrubei um já. Não avança, não avança. Volta, 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 volta. Volta, pai. Eu vou ficar aqui e se cuida dessa parte aí, Léo. Nossa, um rato me assustou, velho. Tá louco. Nossa, o cara apareceu atirando, velho. Tá louco. Que vagabundo. Só mais uma vida. É tudo ou nada. Bem louco. Matei o cara no melee. Hehehe, boy. Eu vou tentar me segurar. A equipe Charlie foi aniquilada. Beleza. Me seguramos pra não tentar passar pra próxima. Hei, Léo. Pra não morrer. Pra não morrer. Hei? Eu morri. Não, beleza. Não tem problema. Vamos tentar. Ah, não. Voltei, voltei. Você vai voltar, sim. Vai na frente que eu dou cobertura. Você morreu? Não. Peguei. Tem outro cara ali. O cara escapou de mim, velho. Cadê o cara? Peguei uma vida ali, Léo. Ainda consegui pegar uma vida. Beleza. A gente tá... Enfim, vamos se divertir agora, né? O cara... O cara... O cara... O cara... O cara matei o cara. Enfim, ele desviou ali. Onde você tá? Vou tentar pegar sua vida aqui, tá? Peguei, peguei, peguei. O cara me viu. O cara tá esperando lá também. O cara tá esperando lá também. O cara não tá afim, né? Beleza. O cara... Arregou. Faltam 10 segundos. Matei mais um. Beleza. Se a gente for pra lá, a gente talvez consiga pegar uma vida. Enfim, empate. Um a um. Mas eu peguei uma... Consegui pegar uma vida ali. Vamos avançando. Vamos se divertir. Beleza. Ai, caramba. Eu não tenho dinheiro, hein? Vou comprar um Vant. Se você puder comprar também um Vant. E blindagem extra, Léo. Não vou fazer mais nada. Se a gente passar pro próximo... Pra rodada de compra... Se a gente for pra rodada de compra... Eu tenho 1.550. E a gente tenta comprar mais uma vida, entendeu? Pelo menos. E a gente vai tentar sobreviver assim. Já avisei que vai dar merda isso. Tá. Vai na frente você. Beleza. Vamos tentar dar a volta. A gente... Ó. Derrubei um cara ali, ó. Derrubei um cara. Ele tá ali pelo 3940, tá? Eu tô sem escudo. Tô totalmente sem escudo. Vou dar a volta lá pra tentar pegar... A vida. Mãe, mãe. Quase morreu, quase morreu. Ele tá lá em cima? Onde ele tá? Vamos ver. Ele tá pronto. Ai, caramba. Podia ter esperado. Beleza. É. A gente perdeu muita vida no começo, velho. Ah, meu controle desconectou. Desconectou lá. Que palhaçada. Calma merda! Vou pegar a bar de novo. Só que, meu, eu vou pegar a bar. Mas com a bar não dá pra ruxar, Léo. Ela é muito pesadona. Entendeu? Com a STG dá. Com a bar já é mais embaçada. Acabou. É o Team Deathmatch Battle Royale. A bar é muito monstro. É muito cavalo. Beleza, beleza. Eu vou atrás de você, Léo. Ó. Faz o jogo que você quiser. Que eu vou atrás de você, tá bom? Vamos lá. Está ganhando com os caracolinhos em T4. Ah, mas paciência, né, Léo? Ué. Ih, rapaz. Tem o que fazer, né? Derrubei ele, tá? Eles estão lá em cima do avião, Léo. Eles estão lá em cima do avião. Eu vou dar a volta lá. Para ver se consigo pegar eles, tá? Peguei um. Ah, o cara estava atrás de mim, velho. Ficou esperando. Vagabundo. Ah, beleza. Bom, a gente foi bem nessa. Não fomos maus, não. É... Vamos bem. Ah, essa tela aqui. Vai ficar aí. Cuidado, cuidado. Não consegue, né? Ó, o cara chegou ali na... O cara está dentro do vagão. Ele me matou também. Ele me matou também. Ele me matou também. Nossa, velho. Que arma é essa do cara? Caramba. Beleza. Ah, muito. Ah! Peguei, peguei. Ah, o cara estava atrás de mim, velho. Eles roubaram suas vidas. Caramba, a gente perdeu bastante para esse cara aí, hein? Para eles. Também os caras. Tem um T4 e 26. Ah, Léo. Não interessa, velho. A gente vai enfrentar um monte de gente difícil também, né? Enfim. Ah, pode me ter. Tem um marco, tem um marco, tem um marco. Pode me ter. Matei o cara, tá? Só que eu estou rilando aqui, porque eu estou bem... Tomei muito dano. Eu estou aqui embaixo, Léo. Vamos checar os caras. Eu estou aqui embaixo no... Cadê os caras? Mandei. Estou aqui, ó. Beleza? Vou sair daqui, tá? Eu estava lá no túnel. Saí do túnel, eu vou atrás de você agora. A gente está melhor que eles, Léo. Não adianta a gente avançar muito mais agora. É, ok. Eles vão avançar demais agora. Tem que ficar esperto. Eu não falei para você, mano. Ah, mas eu falei para você, velho. A gente tinha que esperar um pouco. A gente estava na frente. Mas a gente está bem. A gente não está mal, não. É, está bom. Deixa eu ver. Contou tudo de dinheiro. O mesmo de sempre, né? Fantasma, alerta vermelho. Eu vou comprar um avião espião e uma bindagem completa. Aí vai me sobrar 700 contos. Eu comprei 12. Hã? Eu pego a 12. Pegou a 12? Ela demora para carregar, tá? Ela demora bastante para carregar, tá? Não é uma 12 que tem um negócio gigante, assim. É um, é tipo, mesmo. Mais copeta. Derrubei o cara, Léo. Derrubei o primeiro. Matei outro, tudo bem? Derrubei o escudo de um. Beleza, derrubei mais um. Matei. Beleza, agora vamos segurar, Léo. O que? O que? O que? Eu estou ao nosso lado. Ai, caramba. Eu não vi. Eu não vi. Juro que eu não vi. Tem bastante dinheiro aqui, pelo menos. Ah, eu morri também. Eu não vi. Ah, não era. Derrubei o cara. O cara está no meio ali. A gente tem que... Ah, alguém... Derrubei outra. Eu morri por causa do que você falou, no meio. E eu pensei que o cara estava no meio mesmo. Não. Enfim, a gente foi bem até. Eu peguei bastante dinheiro. A gente precisa agora não morrer mais, para a gente comprar mais vida. A gente não pode morrer mais. Entendeu, Léo? Morri. Puts. Morri, morri, morri. E morreu. Ele está do teu lado aí. Na tua direita da torre. Tá? Ele está com 12. Ele está com 12. Ele está com 12. Ele está aí perto. Morri. Calma, Léo. Calma. Morreu também? Derrubei ele. Vamos tentar pegar aquela vida lá. Olha o que está ali, ó. Derrubei ele. Ele vai nesse lado do outro lado. Vamos tentar pegar a vida. Me cobre. Isso vai, isso vai. Sabe que eu vou ficar aqui. Cuidado. Ah, morri, morri, morri. Beleza. Beleza. Estamos com uma ainda. Vamos ver se a gente consegue ir para a rodada de compra agora. Se a gente conseguir ir para a rodada de compra, beleza. A rodada de compra não foi. Léo, a gente não pode morrer. Só mais quatro times. Morri. Matei ele. Matei ele, Léo. Eliminamos. Eliminamos já eles. Comprar. Eu acho que eu não vou ter dinheiro para comprar o avião. Nossa, pai, pai. Você compra o avião, tá? Se alguém for chá, pai, se alguém for chá, 12 roxona. Nossa, 12 roxona. Dá na cara da bitch, chama. Opa, tomei dano, Léo. Cuidado. Cuidado. Eu estou matando o Dias. Matei o Dias. Matei o Dias. Beleza. Não, não sei. Matei o outro também, matei o outro também, Léo. Matei o outro. Vamos dar a volta. Ai, eu posso que eu estou morrendo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, onde eu estou? Não, não sei. Vem, volta, 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 volta. Tenta pegar a vida. Tenta pegar a vida. A gente tem que ir para a rodada de compra, Léo. Não adianta a gente ficar aqui. Eu não vi onde ele estava. Beleza, 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 beleza. Essa, cuidado, aqui é fogo, mano. Cuidado. Eu falei, cuidado. Vamos arregaçar agora, mano. Agora a gente vai ter que arregaçar pra cima com tudo, esses ladrão aí. Nossa, velho. Nossa, caramba, não viu, cara. Beleza, 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 beleza. Só vou pra arma agora, tá nem aí. E só vou pegar o fantasma, porque o fantasma é bom. O fantasma é muito bom. Ah, o cara pulou e matou eu, vagabundo. Não mereço isso. Esses caras, eles gostam de ficar em cima dos negócios, Léo. Nossa, velho. Caramba, caramba, a gente tá muito bom, muito bom. Isso, roubem as vidas deles. Ah, mas a gente foi melhor que eles ainda. A gente foi melhor que eles. O problema, Léo, não é matar mais, é morrer menos. A estratégia aqui é não morrer. Ah, agora eu entendi. Isso é fome, hein, mano. Isso é fome, hein. Caramba. Matei um, pelo menos. É, agora. Nossa, meu, eu não sei de onde os caras me vê. E pior que você tava atirando no cara. Estamos com zero de vida. Viu o cara ali já, ó. Tem um cara vindo por aqui. Só sobrou você. Deixa a sua equipe orgulhosa. Vá, gata. Vá, gata. Vá. Vivox foi destruída. Só tem mais 6 equipes. Não sei porque eu fui bem, não faz nada. Nossa, o cara, putz. Foi muito elevado de nada. Então, Player, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a gameplay aí. O jogo tá divertido, é isso que importa, beleza? Aí eu vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho para receber as notificações. Dá um tchau aí, Léo, também pra galera Ele tá nervoso Então, player, fique com Deus, valeu Fui